Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a dupla Pedro e Paulo Aguinaldo. Estamos aqui pelo projeto Poços Curte em Casa, anos 90, no século XXI. Vamos lá, parceiro? Isso, vamos agradecer também a prefeitura, né? Que está fazendo esse projeto com a gente, né? Exatamente. Também a secretaria, né? De cultura. Isso. Vamos lá, mas vamos fazer aí. A moçada que está afim de dançar um pouco com a gente é só arrastar a cadeira, a mesa e vamos ferver aí, tá beleza? Não posso curtir em casa, né, parceiro? Segura aí, parceiro. Sorta a coisa aí. Mais ou menos assim. Vamos lá, então. Opa! Fala o que passou, digo o que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com o outro pensando em mim. Sigo com o outro na vida pensando em ti. Fala o que passou, digo o que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu, diz que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de mim nada mudou. Sem você aqui, eu morro de saudade, sem você aqui. Caminhei sozinho pela lua, falei com as estrelas e com a lua. Sentei no banco da praça, tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. Um sonho você ver provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara clarente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bota, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Um sonho você ver provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora, no ponto alto do amor, já era dia o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, Sou um cara clarente, sou um cara clarente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bota, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara clarente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bota, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Eu te amo mais, não sou da-lheita. Eu te amo mais, não sou da lheita. Eu te amo mais. Não quero nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de mudar Me fez sofrer demais, mas se olhando eu fico bom Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso chocar Deus me livre de amar, mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas se olhando eu fico bom Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Olha o nosso amor Quando a gente fez Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Quando dei por mim Estava assim Preso no teu laço Me perdi de amor E eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vim me entregar Seu coração Não consigo esquecer Não consigo esquecer Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vim me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Neste não sumir Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor Valer Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor E eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vim me entregar Seu coração Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vim me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Neste não sumir Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra sempre Seu homem Me perdi de amor Me perdi de amor Te liguei para testar o teu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insisti pra te encontrar, pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro Amém, me falou que teve o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu pago de mel, pedaço do céu, meu coração Você, você, você é o banho de luz A luz que conduz a nossa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que teve o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu pago de mel, pedaço do céu, meu coração Você, você, você é o banho de luz A luz que conduz a nossa paixão Você, 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 você é o banho de luz A luz que conduz a nossa paixão Você, 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 você Amor de verdade eu só senti Vou com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça te chamando pra me amar Mal acostumado você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Diz aí, parceiro Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça te chamando pra me amar Mal acostumado Mal acostumado você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Mal acostumado você me deixou Sem você não posso ser feliz Diz aí É isso aí Vamos dar um abração pra galera que tá curtindo a gente aí Grande abraço Posso curtir em casa Morro de saudade te liguei pra mim Te falar, amor te quero tão ser Você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer Se a vida não é vida Fica longe de você A solidão machuca A fé no peito é um perigo Fica sem teu amor Eu não sei que eu não consigo Vem, vem, vem amar Eu estou a te esperar Vem, vem amar Eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo tá na cama Não é som Tá foto num espelho É como nascer só Te dou a minha vida Te dou o meu coração Vem lá pro meu braço Me tirar da solidão Cair dentro do laço Não consigo me soltar A paixão me devora E essa dor não quer passar Vem comigo Vem Vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo tá na cama Não é som Tá foto num espelho É como nascer só Te dou a minha vida Te dou o meu coração Vem logo pro meu braço Me tirar da solidão Cair dentro do laço Não consigo me soltar A paixão me devora E essa dor não quer passar Vem Vem me amar Que eu estou a te esperar Vem 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 me amar Que eu estou a te esperar Vem Vem me amar Que eu estou a te esperar E vai Vem que amar Vem me amar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem eles Vem 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 Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo E eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você E eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Isso demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo E eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você E eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Boa vida por um beijo Às vezes eu me pego sozinho Pensando em você Me bate a saudade no peito Querendo te ver Eu saio entre a multidão De uma rua qualquer E ainda encontrando Seu costume em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa Pra me controlar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Eu não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração As vezes eu me pego sozinho Pensando em você Me bate a saudade no peito Querendo te ver Eu saio entre a multidão De uma rua qualquer Querendo encontrar No seu rosto Em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa Pra me controlar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que eu não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração Caçador de coração De manhã quando o sol Aparece através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Uma rua qualquer Então saio de mim Esse medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bate forte Para o fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma frase Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso E nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma frase E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso E nem dormindo Eu consigo te esquecer É isso Ossos curte em casa Doente de amor Procure remédio Na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se atualizando No clã Na hora Os integrantes Da vida noturna Que foram dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecha não se espanta Pãozinho de novo Tive que sair E saí de que jeito Sem o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Que na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A planta noite Da boate azul E quando a noite Vai se atualizando No clã Na hora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam suas portas Sozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nasce o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A planta noite Da boate azul Agradecendo mais uma vez Posso se curtir em casa Pedro Paulo e Agnaldo Agradeço a vocês Mais uma vez Obrigado por ter estado Com a gente Mais uma vez Muito obrigado Meus amigos É isso aí É isso aí Um abração aí Do Agnaldo A todos aí Que curtiu com a gente Esse post Curte em casa Esse forrozinho gostoso Abraço a todos Que Deus abençoe Todo mundo aí Valeu Obrigado meus amigos Esse é o nosso último encontro Não fiquei aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da tua vida Tchau, 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 tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Tchau, 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 tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Que me não guarde no pensamento por onde for Tchau, 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 tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for Pra te levo no pensamento por onde for Te ver em outros braços, eu prefiro um abandono Seus carinhos não são meus, seu amor tem outro nome Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Obrigado